Olá pessoal, mais um show de artesanato com uma enciclopédia de lindos portas-flores e jarros. Um show de beleza. Então vem comigo, tá bom? E curta este lindo vídeo aí até o final, nos ajudando, fazendo as três coisas para ajudar o nosso canal. Curta, comente, compartilha o vídeo assim que ele acabar. O like ajuda o vídeo a ter relevância, nos ajuda aí, tá bom? Para que venha alcançar mais pessoas. O like ajuda isso, pessoal, tá bom? Nos ajuda no seu engajamento no canal, tá bom? Para nos ajudar. Obrigado a todos que têm nos ajudado, tá bom? Assistindo nossos vídeos, vocês que são inscritos. E você aí que gosta do nosso canal, assiste nossos vídeos, mas não tomou a decisão de se inscrever, não custa nada para você. Inscreva-se no canal, tá bom? Para nos ajudar. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Curta este vídeo até o final. Fique com Deus. Até a próxima. Um abraço. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.